Pessoal, olha só que bacana, acabou de chegar uma lista de cupom de desconto e ofertas para a Shopee para o 11 do 11 da Shopee, já estou aqui na tela do meu computador dentro do site do Cupom99 que é um site de cupom de desconto, ofertas, promoções, parceiro da Shopee então aqui galera tem links, você pode pegar um monte de cupom para a Shopee eu vou mostrar para você já vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, ok? mas não clica ainda porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus, tá galera? fica comigo até o final, esse vídeo está bem bacana, vai te ajudar muito, é um vídeo rápido na descrição do vídeo, eu também deixei o link para você dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99 então Cupom99 tem grupos também você pode estar entrando dentro desses grupos e pegando acesso diariamente ao monte de cupom de desconto da Shopee atualizado, ofertas, promoções em primeira mão para no caso você comprar na Shopee mais barato com cupom, com promoção e também dentro desses grupos são publicados cupom de outras lojas também e promoções, tá galera? então olha só no momento nós temos acesso aqui a links que dão 80% e 50% de desconto e o link Shopee até 40 reais off que é o link que você pega o seu cupom de desconto Shopee atualizado, tá? então você clica em ativar oferta você é redirecionado para o site oficial da Shopee e aqui tem já o dia 11 do 11 você já consegue vários cupons ó, cupom de frete grátis, tá? cupom de 15 reais de desconto 25 em moda olha, tem um monte de cupom aqui, galera, tá? você pode garimpar aqui um monte de cupons, beleza? para Shopee, certo? e eu vou deixar para você também, galera no link do comentário fixado aqui abaixo cupom de desconto de loja bônus que são os cupons da Amazon Kabum Terabyte e Pichal, beleza? cupom 99 tem parceria com todas essas lojas, certo? e aliás, hoje o cupom 99 já é um site de cupom de desconto parceiro de quase mil lojas então além da Shopee você consegue cupom para um monte de outras lojas, beleza? então todos os links que você está buscando de cupom Shopee, grupos, enfim cupom loja bônus links estão na descrição do vídeo e no comentário fixado, ok? então é isso aí, galera esse aqui é o vídeo qualquer dúvida em relação ao vídeo comente aqui abaixo nos comentários que eu estarei te respondendo na medida do possível, certo? então deixa o like se inscreva no canal até o próximo vídeo valeu e tamo junto! e aí e aí Obrigado.